O PSD não está unido na sua forma de ouvir o pensamento das pessoas. O PSD não está unido na sua forma de ouvir o pensamento das pessoas. O PSD não está unido na sua forma de ouvir o pensamento das pessoas. O PSD não está unido na sua forma de ouvir o pensamento das pessoas. O PSD não está unido na sua forma de ouvir o pensamento das pessoas. O PSD não está unido na sua forma de ouvir o pensamento das pessoas. O PSD não está unido na sua forma de ouvir o pensamento das pessoas. O PSD não está unido na sua forma de ouvir o pensamento das pessoas. O PSD não está unido na sua forma de ouvir o pensamento das pessoas. O PSD não está unido na sua forma de ouvir o pensamento das pessoas.